Trazendo mais notícias, trazendo notícias O ex-prefeito da cidade de Cedro, o Josenildo Leite Soares O Neguinho de Zé Arlindo e a atual prefeita Marli Quental da Cruz Dona Marli, como assim é conhecida, foram a Recife E agradeceram pessoalmente ao senador da república, Fernando Duelo O deputado, o senador, ele destinou para Cedro muitas ações Muitas ações já destinadas a Cedro, através do senador E claro, o Neguinho não perde a oportunidade e foi agradecer pessoalmente Porque sabe reconhecer quem realmente traz, quem realmente manda Quem realmente quer o bem da população cedrense Tem o vídeo do Josenildo Leite Soares e a prefeita Marli Quental Pau da máquina ou Vitória Make? Estamos aqui com o senador da república, Fernando Duelo Primeiramente, para agradecer o senhor pela emenda de seu produto 400 mil No final do ano passado, esse ano já anunciou, aliás, no final do ano passado também Anunciou uma rede escavadeira através da Sudene E esse ano o senhor anunciou também 500 mil para custeio da saúde Ajudando aqui a administração da prefeita Marli Quental Então, a gente só tem a agradecer ao senhor A gente sabe do compromisso que o senhor tem com o Pernambuco, com o Brasil Mas o Cedro, por ser um município pequeno, o senhor está tendo um olhar muito especial E a gente vai saber, em breve, dar essa retribuição E o povo do Cedro também vai saber retribuir ao senhor Tudo o que o senhor vem fazendo e vai fazer pelo município do Cedro Amigos do Cedro, nós estamos aqui conversando sobre vocês Todas as vezes que aqui eu recebo a prefeita, a nossa querida Marli E neguinho, a gente está ou em Brasília ou em Recife Tratando de assuntos do interesse do município Buscando investimentos, eles trazem aqui projetos E a gente fica muito focado para tentar ajudar vocês Eles nos trouxeram hoje a questão do hospital Que é fundamental, e vocês sabem, para o município Nós vamos fazer um mutirão para tentar ajudar vocês através deles Eles sabem fazer O recurso que chega lá é bem gasto, é bem investido Vocês sabem disso, por isso que vocês confiam nele E nós estamos juntos, aqui, firmes Em breve, vou estar com vocês, claro, levado pelas mãos deles Fala, senador Aí o ex-prefeito, o José Nildo Leite Soares O neguinho de Zé Arlindo Ele agradeceu ao senador, o Fernando Pela dedicação do trabalho Dedicação que vem trazendo muitas obras Para a capital do milho Eu acho que é muito público Obrigado, gente Pela dedicação do trabalho